Mas não é somente uma massa equilibrada com ingredientes que favoreçam a maciez e a umidade dentro dessa massa, que não é só tendo isso que nós vamos ter um resultado final macio e fofinho. Esse resultado final também depende de como a gente assa essa massa e de como a gente armazena essa massa depois de assada. Então você precisa assar o seu pão numa temperatura correta, na temperatura indicada na receita. Você não pode estar com o forno quente demais, porque senão vai acontecer o mesmo que acontece com os bolos. O seu pão vai dourar por fora, mas o centro estará cru. Então ele pode baixar depois que você o retira do forno ou mesmo dentro do forno. Então é muito importante seguir a temperatura indicada na receita, pré-aquecer o forno e assar pelo tempo correto. É muito importante nesse momento você conhecer o seu forno, porque só você sabe quanto tempo o seu forno leva para assar um pão. a qual temperatura, que é mais ou menos o que é indicada na receita. Por exemplo, geralmente os pães são assados a 200 graus. Então você vai, conhecendo o seu forno, vai adequar essa temperatura, porque às vezes nós temos um forno que no botão ele marca 200, mas ele aquece o forno, por exemplo, a 230, 220. Então você precisa conhecer o seu forno para assar então o seu pão na temperatura correta e pelo tempo correto, tudo bem? Para não retirar o pão cru ainda do forno. Música Música Música